Música E no canto da rua, zombando, zombando, zombando está Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá E no canto da rua, zombando, zombando, zombando está Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá Foi girando lá, oiê Foi girando lá, oiê Foi girando lá, oiê Foi girando lá Eu vi chuveiro, eu vi relâmpia Mas mesmo assim o céu estava azul Sambor é perna, folha de jurema Rochose reina de norte a sul Hoje choveu de relâmpia Mas mesmo assim o céu estava azul Sambor é perna, folha de jurema Rochose reina de norte a sul Sou brasileira, parceira, vestiça, mulata Não tem ouro nem cada um samba que sangra no meu coração Sua menina de pouco Pedaço de bom carinho Entrei no seu quarto malandre Eu não sou uma tal conceição Chega de tanto exaltar essa tal de saudade Meu caboto moreno, mulata, muleto do nosso Brasil Olha meu preto bonito, te quero Prometo, te gosto pra sempre Do seu batação ao primeiro abrigo do ano 2000 Olha meu preto bonito, te quero Prometo, te gosto pra sempre Do seu batação ao primeiro abrigo do ano 2000 Eu quis chover, eu quis relâmpia Mas mesmo assim o céu estava azul Santor é perna, folha de jurema Rochose reina de norte a sul Eu quis chover, eu quis relâmpia Mas mesmo assim o céu estava azul Santor é perna, folha de jurema Rochose reina de norte a sul Rasguei a minha roupa no lugar que não vivia Tinha um preto mal partido, na cadeira eu não sabia Rasguei a minha roupa no lugar que não vivia Tinha um preto mal partido, na cadeira eu não sabia Ai, preguinho, ai, preguinho Me deixou na minha calça e abriu um buraquinho Ai, preguinho, ai, preguinho Me deixou na minha calça e abriu um buraquinho Rasguei a minha roupa no lugar que não vivia Tinha um preto mal partido, na cadeira eu não sabia Rasguei a minha roupa no lugar que não vivia Tinha um preto mal partido, na cadeira eu não sabia Ai, preguinho, ai, preguinho Me deixou na minha calça e abriu um buraquinho Ai, preguinho, ai, preguinho Me deixou na minha calça e abriu um buraquinho Música 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 Música